Um desses aqui R$ 5,99, olha os tênis R$ 15,00, R$ 12,00, R$ 15,00, R$ 5,99, bonitinha essa mochilinha, R$ 15,00, R$ 17,00, R$ 22,00, vamos ver esse vestidinho, R$ 22,00, R$ 19,00, R$ 19,00, R$ 25,00, R$ 17,00, esse vestidinho, R$ 19,00, R$ 19,00, R$ 19,00, R$ 19,00, R$ 19,00, R$ 19,00, Vamos ver esses aqui mais rasgadinho, R$ 19,00 também, tudo R$ 19,00. Aqui mais R$ 29,00 vestidinho, R$ 29,00, vamos ver essa calça, R$ 35,00, olha o macacão, R$ 29,00. Bonito 22 Ela é 7 Ah não, a brusinha é 7 A calça 25 25 12, olha que amor Ai que bonitinho esses muletons 12 Nossa Fofinhos, 12, olha as cores 4,99 4,99 Olha que amor Esse aqui Lindinho Esse aqui também Tá bem bonito 19, ótimo o preço As calças 19 Aqui 9 Olha que bonitinho 12 17 Aquele ali 9,99 Sainha 17 Olha esse daqui Ah, esse aqui é lindo 12 12,99 Tá na promoção 12,99 Vários muletons Vamos ver o preço 5 5 Várias cores Vamos ver esse aqui Rosinha Quantos 10 Esse aqui Olha as blusinhas As blusinhas Tão show 9,99 9,99 9 Não, o segundo Dá pra não Ah, 9,99 Essas calças Também 9,99 Olha que linda Essas 5,99 9 7,99 Olha essa aqui, amor 9,99 Olha que lindinha, 12 Ai, olha essa Cara, olha só pra mim 9,99 Essa aqui, 9,99 também Nossa, camiseta show de bola Olha a Buma 9,99 7,99 19,99 Os vestidinhos 19,99 Os vestidinhos Esse aqui tá mais bonitinho Olha que amor Eles são mais baratinhos 5,99 as malhas 9,99 5,99 22 A partir de 3 5,99 Esse 9,99 9,99 9,99 9,99 5 Olha aqueles bóris 9,99 Aí tem desde 4 Tem as blusinhas mais básicas Olha que linda essa cor Olha que linda essa cor Olha essas cores Essas t-shirtzinhas tem várias legais Por 4,99 Por 4,99 Por 4,99 Várias Olha isso Estão vendendo havaianas aqui também Tem umas bem bonitas 15,99 Gostei daquelas de 17 Gostei daquelas de 17 Gostei daquelas de 17 15 Bem bonitas essas basiquinhas 4,99 Essas aqui 12 14 Essas aqui 14 4,99 Olha esses corta-vento Que é legal também 19 Lindos As mochilinhas Tem umas que tá 9,99 Eu acho Sacolas 3 19,99 19,99 Essa daqui 9,99 As pochetes Olha esse brinco Olha esses aqui 3,99 Olha 5,99 A mochila Olha Vamos ver de perto Olha Gostei Pra mim era bom Tamanho bom Gostei bastante 29 Os sapatinhos Os tênis 25 Bem show É o blazer 25 Linda Essa aqui 25 Bem lindinha Tudo a 9 Nessa parte aqui Então tem camisas Lindas por sinal 9 Bem lindas Aqui tudo a 12 Olha essas sainhas Acho que eu tive uma sainha assim Uma época Não me lembro Ai, olha essa Que linda Lindíssima Deixa eu até Ver se eu consigo tirar do cabide Pra mostrar Linda Tem essa aqui também 12 Eita 12 12 Lindas 12 As calças aqui Mas tá uma bagunça Então tem vários tipos de calça 12 Olha 15 Nossa Muito bom o preço Muito bom Essas aqui 12 19 Os blazers 19 Rosa Os casacos Olha o casacão 19 19 Também 19 Um casacão desse Um casacão Ó Um casacão Um casacão É Um casacão Um casacão Vinte e cinco Vinte e cinco Olha isso Vamos ver quanto Doze Cinco Olha lá também quanto Quanto, quanto, quanto Quinze Esse aqui Onde diz o preço? Olha, dezessete, sete Quinze, vinte e nove Aqui normalmente tem bastante coisa bonitinha Assim, de joias e coisas Mas aqui tá meio pobrinho, sabe? Mas olha só que amor Só esses coisinhas são meio bonitinhas Aqui amor, as garrafinhas Sete ficou noventa e nove, doze Dezenove ficou noventa e nove Vamos ver os acessórios Aqui também tem acessórios bonitos Tem brindes bonitos Esses aqui são cinco e noventa e nove Ó, bem bonitinho Tá na promoção, ó Três com noventa e nove Show As bolsinhas Nove com noventa e nove Bem lindas Quinze com noventa e nove Quinze com noventa e nove Isso aqui é a nova coleção Doze com noventa e nove É a pochete bonita Vai ver aqui Vinte e nove esse vestido Vinte e nove esse blazer lindo também Vamos ver esse aqui Dezessete Esse aqui Bonito, hein? Dezenove Lindo esse, olha Vinte e cinco Vinte e nove Vinte e nove Aquele ali lindo também Olha essas brusinhas Quinze 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 eurinhos Doze aquela calça Essa daqui tá com Doze Doze essa calça E doze se-short Várias blusas Dezessete Olha as mochilinhas Quinze Tem umas promoções Vinte e nove Onde é que tá na promoção Esse daqui Dezenove Olha que lindos Vamos ver esse daqui Vinte e nove Nove com noventa e nove Blazers Vinte e cinco Os vestidos Dezenove E uns blazers Vinte e nove Isso aqui é calça Plank Quinze As calças Bonitas, hein? Vários tipos Olha ali Dezessete As 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 bolsinhas Ai, olha que linda Quanto Doze Quinze 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 Vamos ver os tênis Trinta e nove Quinze Esse aqui eu gostei Quinze, ó Achei ele bem lindo Quinze também Doze Calças nove Olha os T-shirts nove Vários tipos Calças doze Lindas Dezenove Esse aqui Vamos ver as malinhas Nove Bem lindinhas Cinco Essa aqui O amor Camisetinhas básicas Cinco Tudo a catorze Nessas calças Olha que linda Essa Dezenove Linda Vamos ver Esta Cinco Olha esse Que lindo Vinte e nove Essa Dezenove Doze Vamos ver os sapatinhos Vinte e dois E as Veruzinhas Quinze Esse vestido Dezenove Dezessete Olha que bonitinho É esse Quanto Nove Esse aqui Tá bonito Também Quinze Olha essa Quinze Doze Doze Ai que linda Esta Quanto Vinte e nove Dezenove Nove Cinco As brusinhas Nove Nove Com noventa e nove Quanto Sete Com noventa e nove Sete Com noventa e nove Olha Olha o Stan Está bonito Quanto Trinta e nove Trinta e cinco Doze Quinze A camiseta Que do Doce Vamos ver Desde nove Com noventa e nove Isso aqui Está quanto Nove Com noventa e nove Ai meu Deus Que isso Coisa feia Nove Com noventa e nove Nove Com noventa e nove Dezessete Quatorze Tudo A nove Com noventa e nove Olha Essas Desde cinco Nove Com noventa e nove Bem lindinhas Gostei Essa aqui é bonitinha Também Quatorze Com noventa e nove Sete Com noventa e nove Tudo A set Com noventa e nove Coisas lindas Esse moletomzinho Bem bonitinho Show Aqui tem maquiagem Também Mas eu nunca vi Nunca experimentei Para ver se é boa Agora está na promoção Mas eu não tinha Meio carinho Aí para quem não conhece A marca é mais difícil Aqui vários tipos De blazers Dezessete Dezessete Olha que lindas Essas Nove Com noventa e nove Gostei Para usar com shortinho Show de bola Tie-dye Que está na moda Pra caramba Show de bola Nove Com noventa e nove As calças Doze Doze De nove Com noventa e nove Mas eu acho que a minha ilha Está nove Com noventa e nove Olha aquela lá Linda Essa está nove Com noventa e nove Show Vamos ver Essa daqui Rosa Doze Vamos ver Ela bota Vinte e cinco Essa daqui Vinte e sete Tudo a quatorze Umas saínas Umas calças Quatorze Umas saias Olha aqui Pochete Nove com noventa e nove Calala também Nove com noventa e nove As saias Quatorze Quatorze Tudo a quatorze Aqui tudo a cinco Ai, olha essa daqui Isso aqui eu quero, hein Os tenizinhos Vamos ver quantos Trinta e cinco Olha os bores Tudo a nove Com noventa e nove Bonitos Uns detalhes Olha as brusinhas Nove com noventa e nove Nove com noventa e nove Olha que lindo Esse aqui eu acho Muito lindo Sete com noventa e nove Muito lindo Sete com noventa e nove Muito baratinho Esse moletão Olha E essas coisas Doze Dezenove Olha os bagulho O bagulho é brabo Dezenove Olha que bonitinho Doze Uns diferentes Doze Bonitinhos Trinta e nove Trinta eią Trinta e nove Trinta e nove Trinta e nove Trinta e nove Olha os capinhos Sobre Trinta e nove Também Olha Essa que bonitinha Trinta e nove Trinta e nove Trinta e nove Esse aqui Tudo Bonitinha A pochete Nove Seu Tinta e nove Trinta e nove Trinta e nove É capinha Com Cozinha Para pendurar O celular Tchau.